Música Foi aprovado durante a 21ª sessão ordinária no plenário da Assembleia Legislativa o reajuste linear de 5% nos salários dos servidores públicos efetivos do Estado do Amapá, civis e militares. A educação também recebeu o aumento de 8,62%. A votação foi acompanhada de perto pelo secretário de Estado da Administração, Paulo Lemos. Que afirmou que o reajuste será repassado para os servidores ainda este mês. Esse projeto aprovado deve ser encaminhado ainda hoje para o Palácio, onde o governador fará a sanção da lei, porque nós queremos aplicar esse reajuste ainda no pagamento de abril. Isso é muito importante, nós vamos injetar aproximadamente 15 milhões de reais nesse mês na nossa economia e aproximadamente 200 milhões de reais ano com esse reajuste concedido pelo governador Clécio Luiz. O deputado Pastor Oliveira, líder do governo no Parlamento Estadual, falou sobre o empenho para que o reajuste fosse aprovado. A gente parabeniza o governo do Estado em nome do governador Clécio Luiz, todos os secretários que estiverem empenhados nesse sentido. A Casa, nós não podemos deixar de maneira alguma, parabenizar a presidente Aline Serrão com todo o grupo de deputados que se empenharam também para que pudéssemos alcançar esse objetivo final, que é prestigiar e valorizar os servidores públicos do nosso Estado.